O ser humano sempre teve consciência de que algumas coisas são mais compridas que outras. Por exemplo, este segmento de reta parece ser mais comprido do que este segmento de reta. Mas fazer apenas esta comparação não é suficiente. Queremos conseguir medi-los. Queremos saber quão mais comprido é o segundo segmento de reta relativamente ao primeiro. E como é que vamos fazer isso? Bem, definimos uma unidade de medida. Definimos uma unidade de medida. Se dissermos que isto é a nossa unidade de medida, dizemos que isto é uma unidade. E assim já podemos dizer quantos destes comprimentos tem cada um destes segmentos. Então, este primeiro segmento parece ser... Podemos marcar uma destas unidades e podemos marcá-la outra vez. Então, parece que isto são duas unidades. Enquanto este aqui parece, deixem ver, temos uma, duas, três unidades. Então, isto são três unidades. Agora, estou a dizer só unidades. Mas existem convenções que definem um centímetro em que a unidade parece qualquer coisa como isto. Vai aparecer de formas diferentes consoante o vosso ecrã. Ou também podemos ter uma polegada, o que parecerá qualquer coisa como isto. Ou talvez tenhamos um pé que nem cabe no ecrã, tendo em conta o tamanho com que desenhei a polegada. Ou um metro. Há diferentes unidades que podem ser usadas para medir, mas agora vamos pensar em mais dimensões. Este é, claramente, um caso unidimensional. Isto é, 1D. Numa dimensão, só consigo medir o comprimento. Agora, vamos ver um caso 2D. Vamos passar para duas dimensões em que os objetos podem ter um comprimento e uma largura. Ou uma largura e uma altura. Vamos desenhar aqui duas figuras parecidas com isto. Vamos dizer que isto é uma delas. Isto é uma delas. E tem uma largura e tem uma altura. Também podem ver isto como um comprimento. Uma largura e um comprimento, dependendo de como querem olhar para ela. Então, vamos dizer que isto aqui é uma figura. E vamos dizer que esta é a outra. Esta é a outra. Aqui. Estou a tentar desenhá-las razoavelmente bem. Agora, mais uma vez. Agora, temos duas dimensões. E queremos dizer, bem, quanto espaço? Quanto espaço é que estas figuras estão a ocupar? Ou que área estão estas duas a ocupar? Mais uma vez, podíamos fazer simplesmente uma comparação. Esta segunda figura, se as virem como tapetes ou retângulos, o segundo retângulo ocupa mais espaço do meu ecrã do que o primeiro. Mas eu quero ser capaz de medi-los. Como mediríamos? Bem, mais uma vez, definiríamos uma unidade de medida para a área. Em vez de ser só uma unidade de comprimento, agora temos duas dimensões. Temos de definir uma unidade de área. E assim, podemos definir uma unidade de área da seguinte forma. Vamos definir uma unidade de área como sendo um quadrado, em que a sua largura e a sua altura são ambas iguais a uma unidade de comprimento. Então, a sua largura é igual a uma unidade e a sua altura é igual a uma unidade. E por isso, vamos chamar a isto, frequentemente, uma unidade quadrada. Vamos chamar a isto, com frequência, uma unidade e colocamos este 2 aqui em cima, que significa, literalmente, uma unidade quadrada. Em vez de escrever unidade, podia ter escrito centímetro. E então, isto seria 1 centímetro quadrado. E agora, podemos usar isto para medir estas áreas. E tal como dissemos aqui, quantas destas unidades de comprimento cabiam em cada um destes segmentos, podemos dizer quantas destas unidades quadradas cabem aqui. Aqui, podemos agarrar numa das nossas unidades quadradas e dizemos, ok, preenche esta quantidade de espaço. Bem, precisamos de mais para cobri-la toda. Aqui colocamos mais uma unidade quadrada, colocamos outra unidade quadrada mesmo aqui, colocamos outra unidade quadrada mesmo aqui. e, uau, exatamente 4 unidades quadradas cobrem isto, por isso, podemos dizer que isto tem uma área de 4 unidades quadradas. 4 unidades quadradas. E agora este aqui? Bom, aqui parece que consigo colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, aqui consigo colocar 9 unidades. 9 unidades quadradas. Vamos continuar. Vivemos num mundo tridimensional. Por que restringir-me-nos a apenas uma ou duas dimensões? Vamos passar para o caso 3D. Mais uma vez, quando dizemos 3D, estamos a referir-nos a três dimensões. Estamos a falar das diferentes direções em que podemos medir as coisas. aqui só temos comprimento. Aqui temos comprimento e largura, ou largura e altura. E aqui vamos ter comprimento, largura e profundidade. Mais uma vez, se tivermos, vamos supor um objeto, e agora temos três dimensões, estamos no mundo onde vivemos, parece-se, parece-se, com isto. Temos outro objeto que é parecido com isto. Que é parecido com isto. Parece que este segundo objeto ocupa mais espaço. Mais espaço físico que este primeiro objeto. Parece que tem um volume maior. Mas como é que medimos isso na realidade? Lembrem-se que o volume não é mais do que o espaço que qualquer coisa ocupa em três dimensões. A área é o espaço que qualquer coisa ocupa em duas dimensões. E o comprimento é o espaço que qualquer coisa ocupa numa dimensão. Mas quando pensamos em espaço, normalmente estamos a pensar em três dimensões. Então, quanto espaço do mundo onde vivemos ocuparia? Ora bem, tal como fizemos antes, podemos definir, em vez de uma unidade de comprimento ou de uma unidade de área, podemos definir uma unidade de volume ou uma unidade cúbica. Vamos fazer isso. Vamos definir a nossa unidade cúbica. Aqui temos um cubo, por isso o seu comprimento, a largura e a altura vão ter o mesmo valor. É o melhor que eu consigo a desenhar um cubo. E cada um deles vai ser igual a uma unidade. Uma unidade de altura, uma unidade de profundidade e uma unidade de comprimento. Para calcularmos o volume, quantas unidades cúbicas destas caberão em cada uma destas formas diferentes? Então, esta aqui. Não vamos conseguir mesmo vê-las todas. Posso tentar parti-la. Deixem-me ver como consigo fazer isto para conseguirmos contá-las todas. É um pouco mais difícil conseguirmos ver todas, porque há alguns cubos que estão atrás de outros. Mas se pensarem nisto como duas camadas, uma camada seria assim. Uma camada seria assim. Agora, imaginem duas camadas assim, colocadas uma em cima da outra. Então, esta teria um, dois, três, quatro cubos. E isto vai ter duas camadas, uma em cima da outra. Aqui temos oito unidades cúbicas, ou podemos ter um volume de oito unidades cúbicas. Então, e aqui? Se tentarmos encaixá-las todas aqui dentro, se tentarmos encaixá-las todas aqui dentro, deixem-me ver se consigo desenhar bem isto, se consigo desenhar isto, vai parecer qualquer coisa como isto. Vai parecer qualquer coisa como isto. Obviamente, isto é um desenho um bocado tosco. Claro que se quiséssemos separar isto, na realidade, teríamos um conjunto de três secções em que cada uma se pareceria com isto. Três secções que se pareceriam com isto, que estou prestes a desenhar. Vai parecer qualquer coisa como isto. Se agarrassem em três destas e as sobrepusessem umas em cima das outras, obteriam isto aqui. E cada uma delas tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove cubos dentro. Nove vezes três, vamos ter 27 unidades cúbicas. 27 unidades cúbicas nesta aqui. Espero que isto vos ajude a perceber como medimos as coisas, sobretudo como medimos coisas em diferentes dimensões, principalmente a três dimensões, ao que chamamos volume. e a três dimensões. 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 E a três dimensões.